E a Seleção Brasileira de Futebol tem um novo comandante. Depois da demissão de Fernando Diniz e muitas especulações, Dorival Júnior foi o escolhido pela CBF para comandar a Seleção Canarinho. Pelas redes sociais, o treinador diz que está realizando um sonho pessoal. O São Paulo Futebol Clube confirmou o adeus a Dorival. O treinador deve voltar a se encontrar com o Neymar. Inclusive, eles já estiveram juntos no Santos em 2010.